E aí pessoal, eu sou o Henrique e hoje aqui no canal do Um Como vamos ensinar uma coreografia com salto alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal do Um Como para acompanhar mais aulas de polidense e seguir melhorando a técnica. Até mais, tchau.